O que acontece no nosso cérebro, o sistema de aprendizado é o seguinte. Nosso cérebro, como é que ele funciona? Nós temos 100 bilhões de neurônios que conversam entre si. Como é que eles conversam entre si? Você que gosta muito de... Sinapses. Sinapses. Tem ali todas as pernas. Cada neurônio chega a ter duas mil perninhas. Essas perninhas, elas se contactam. Você tem os dendritos de um lado, que é o que recebe a informação, e você tem os axônios do outro. Então, o axônio, ele encosta no dendrito para transmitir a informação. Nesse ponto ali, tem a sinapse, que você chamou a atenção aí. A sinapse é esse ponto de contato entre o axion, o axônio em português, que transmite a informação para o dendrito. Que informação é essa? Neurotransmissor. Dopamina, serotonina e por aí afora, né? Norapinefrina e tudo mais. Todas elas. Nós temos centenas de neurotransmissores. Os mais conhecidos são adrenalina, serotonina e dopamina. São os que estão aí na cabeça de todo mundo, né? Então, a sinapse tem uma característica muito interessante. Ela é um filtro. Ela deixa passar a serotonina, não deixa passar a adrenalina, por exemplo. A sinapse é especializada. Cada sinapse tem a sua tabelinha lá. Aqui passa isso e não passa aquilo. Então, a sinapse, o tipo de sinapse que você tem, determina a tua qualidade de vida. Então, se você tem excesso de sinapse especializada em adrenalina, você vai ser um ansioso, pô. Porque você tem muita adrenalina produzindo. Os seus neurônios estão produzindo serotonina. A serotonina tenta passar, não passa. Aquela sinapse ali só deixa passar a adrenalina. É chave fechadura, digamos. É chave fechadura. Eles dão exatamente, os cientistas usam esse exemplo. Chave fechadura. E o que acontece? A sinapse, ela liga e desliga. Conforme a sua experiência de vida, as sinapses vão ligando e desligando. Então, se você trabalha muito a sua ansiedade, cada vez você vai ligar mais sinapses que deixam passar adrenalina, não deixam passar dopamina, por exemplo. Se você faz meditação mindfulness, o que você está fazendo com a plena atenção? Você está descontraindo o seu cérebro, diminuindo as pressões. Então, as sinapses, por falta de uso, vão desligar. Entendeu? Então, essa é a transformação. Essa é a transformação. Aquelas conexões que se formaram, porque sua mãe ficava te enchendo o saco. Menino, você é desatento, você não presta atenção. A professora brigava. A professora, teus colegas fazendo gozação. Ih, esse cara aqui não presta atenção. Ele só perturba a aula, é um chato. Entendeu? Aí você fica com aquele complexo disso. É antissocial. Inferioridade. De inferioridade e tal. Isso, o que acontece? São sinapses que estão ligando, formatando caminhos cada vez mais. Sensíveis. Você aumenta a sua sensibilidade para aquele tipo de comportamento. Cada vez você é mais aquilo. Caraca. Então, acaba que os traumas que você vive, acaba reforçando de alguma forma você viver mais aquilo. Isso, você vai sendo cada vez mais aquilo. Tem uma brincadeira. E fica mais difícil você se desvincular. Muito mais difícil. Cada vez mais. Quanto mais você se preocupa com o TDAH, mais você sofre com o seu TDAH. Eu já tinha pensado nisso. Quanto mais você estuda isso. Quanto mais você discute isso. Mais sensível fica. Você vai aumentando a sua sensibilidade. É o caso do medo. Pessoa que tem medo, começa a ampliar o medo. Porque lá de pequenininho dizia, você é um medroso, você é um cagão. Entendeu? Entendeu? Ah, eu sou, eu sou, eu sou. Você vai formatando no seu cérebro uma sensibilidade para ter medo de tudo. Você vai ter medo de avião, vai ter medo de elevador, vai ter medo de gente que fala alto, vai ter medo de gente de cor, entendeu? Vai ter medo do escuro. Então, por quê? Você não nasceu com isso. Foram condicionamentos que você recebeu e o teu cérebro e as suas sinapses formaram um monte de caminhos que te fazem se tornam mais sensíveis a essa exposição. Então, Mindfulness é um exercício de você aprender a prestar atenção. E prestar atenção é aí que está. Prestar atenção é até de se perceber quando você está sob esse tipo de pressão, de situação negativa. Isso. E você não deixar que isso tome conta da sua vida. Pelo contrário, você aprender a redirecionar. Mindfulness é um exercício, é um treinamento mental de redirecionamento. Quando eu percebo que a minha mente está ali, opa, eu aqui valorizando a minha hiperatividade, opa, tira atenção. Bota atenção em qualquer outra coisa. Por exemplo, na respiração, no dedão do pé, se você quiser, entendeu? No traseiro, aonde que você quiser. Aprender a tirar a atenção. Tira o foco. Direcionar, direcionar. Redirecionar. Tira o foco. 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 Tira o foco.